Como prevenir a retenção de líquidos naturalmente? Embora todos os chás possam ajudar, o chá verde e a cavalinha são os mais recomendados para tratar e eliminar a retenção de líquidos. A retenção de líquidos é uma condição que não é considerável grave, entretanto, pode produzir várias complicações. Pensando nisso, hoje falaremos sobre como prevenir a retenção de líquidos naturalmente. Os médicos indicam que se trate de um sintoma que relata sobre uma condição ou um desequilíbrio mais severo, no qual é preciso prestar muita atenção. O que saber sobre a retenção de líquidos? Este transtorno se caracteriza pela acumulação de água e outras substâncias líquidas no corpo. Isso se produz quando os vasos sanguíneos despejam muitos líquidos aos tecidos, e é impossível eliminá-los. A retenção de líquido é mais frequente nas mulheres, e é preciso conhecer as causas, para poder tratar de acordo. É necessário saber que o corpo está o tempo todo equilibrando os porcentuais e os níveis de líquidos com os movimentos hormonais. Quando se bebe mais água do que o necessário, o organismo elimina o resto pelo suor, ou pela urina. O problema surge quando não é possível eliminar este líquido, e manter o equilíbrio. Isso é o que se conhece como retenção. Entre as causas mais habituais da retenção de líquidos podemos encontrar A alimentação deficiente, desequilíbrio hormonal, dieta desequilibrada, alto consumo de sal, ou de alimentos com muito condimento, transtornos ou problemas hepáticos, mal funcionamento cardíaco ou renal, ingestão de alguns medicamentos ou químicos, deficiência de proteínas ou certos nutrientes, vida muita sedentária, gravidez menopausa em algumas etapas do ciclo menstrual, transtornos hepáticos, os sintomas mais frequentes da retenção de líquidos são os seguintes. Aumento de peso sem motivo aparente, pernas ou mãos inchadas, palpitações, mal-estar geral, caimbras, debilidade ou cansaço, hipertensão, celulites, pouca urina, alimentos proibidos, para prevenir a retenção de líquidos sal, é preciso eliminar da dieta, ou substituir pelo sal marinho. Também é possível condimentar os alimentos com algas marinhas, ervas ou cardamomo. Além disso, leve em conta que os embutidos, defumados, conservas, purê, alimentos processados, temperos, maionese, queijos, produtos congelados, sopas instantâneas ou caldos, molho de soja, temperos, etc., contém uma grande quantidade de sal escondida. Gorduras saturadas e carnes vermelhas. Leite de vaca. Este se deve ao seu alto teor de gordura. Também não se aconselha o leite desnatado, ou sem lactose, porque são modificados quimicamente, e a única coisa que conseguem, é fazer o corpo trabalhar demais. Além disso, o leite fica colado no revestimento intestinal, o que impede a eliminação correta dos resíduos. Substitua por leites vegetais, tais como o de amêndoas, de arroz, de milho, etc. Remédios naturais para prevenir a retenção de líquidos. Dente de leão. É uma das plantas com maiores benefícios, para prevenir a retenção de líquidos, permitindo a eliminação da água que sobra do organismo. É necessário que ferva durante 15 minutos, um punhado de folhas e raízes secas em 1 litro e meio de água. Tampo e deixe esfriar. Beba uma xícara antes das refeições. Milho. Ferva algumas colheres de folhas de milho em água durante 20 minutos. Beba uma vez por dia, para estimular os rins a eliminar o líquido. Portanto, é indicado para os casos de insuficiência renal. É necessário igualmente consultar um médico. Chá. Qualquer variedade é boa, para prevenir a retenção de líquidos. A proporção para fazer as infusões, é a de uma colher de folhas secas da erva por uma xícara de água. O eumaria. Tem propriedades diuréticas e permite eliminar os edemas ou excesso de líquidos no corpo. Faça uma infusão com 4 gramas das flores e folhas secas desta planta e beba duas vezes ao dia. Drozeira. Tem excelentes virtudes como o diurético, pois conta com uma grande quantidade de flavonoides. Cerejeira. Serve para estimular a eliminação da urina, sendo um ótimo remédio natural para as pessoas que devem ajudar os rins para que funcionem melhor, assim como também nos casos de obesidade, edemas, inflamação ou insuficiência renal. Chicória. Atua sobre o fígado, e permite solucionar os transtornos neste órgão. Também estimula a função renal, e é recomendada para os pacientes com gota ou artritis. Faça um cozimento de 30 gramas de raízes secas e trituradas em um litro de água, beba até 2 xícaras por dia. Receita de sucos prevenir a retenção de líquidos suco de toranja, maçã e funcho. Para esta receita, será preciso uma toranja, 1 maçã e 1 quarto bulbo de funcho. Coloque na batedeira e misture durante alguns minutos. Coa e beba um copo de manhã a cada 3 dias. Suco de espargos e pepinos. Você precisa de um punhado de espargos e 2 pepinos. Lave, descasque e pique. Misture no liquidificador. Coa e beba um copo por dia. Suco de salsa e cenoura. Você precisa de um punhado de salsa, 2 cenouras grandes e 1 copo de água. Lave, pique e descasque os vegetais. Coloque junto ao copo de água no liquidificador. Coa e consuma um copo por dia. Suco de cenoura, pepino, salsa, maçã e abacaxi. Para fazer este suco que elimina a retenção de líquidos, você precisa de 2 cenouras, 1 pepino, 5 ramos de salsa, 1 maçã e 2 fatias de abacaxi. Lave e pique todos os ingredientes e coloque no liquidificador com uma xícara de água. Beba um copo por dia, sempre em jejum. Lave e pique todos os ingredientes e coloque todos os ingredientes.